Opa, aqui é o Marcos Eduardo e algo que nós utilizamos o tempo todo, mesmo sem entender direito na hora de fazer a nossa análise técnica é a chamada teoria de Dow que basicamente explica as movimentações do mercado e tudo que a gente vê aqui não só na questão de análise técnica, mas no entendimento do preço e da vida de um ativo é algo que é explicado pela teoria de Dow então justamente hoje aqui nesse material vamos falar um pouco a respeito dessa teoria para a gente entender isso que é o fundamento da nossa análise então já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações, deixe um like nesse vídeo, isso ajuda bastante e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para cadastrar-se você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade então aproveita aí essa oportunidade, bora lá então Charles Dow é a maior referência que nós temos hoje para análise técnica digamos que ele praticamente criou a análise técnica moderna claro que existem outros nomes aí no meio desse caminho mas ele é a maior referência só para você ter ideia das coisas que ele fez e do que ele promoveu no mundo ele é o criador do The Wall Street Journal, na verdade um dos fundadores e também editor desse jornal que é uma das maiores referências no mundo e ele criou, cofundou pelo menos o índice Dow Jones que é baseado em questão de ações, ele é o índice de algumas ações e ele próprio nunca chegou a escrever um livro, A Teoria de Dow o que acontecia é que como ele era dono e fundador e editor do The Wall Street Journal ele periodicamente escrevia sobre o mercado financeiro e algumas pessoas que conviveram com ele em determinado momento ou até mesmo aprenderam com as publicações dele foi que compilaram as informações e escreveram o material de forma mais categórica uma das primeiras informações de Dow é que o mercado desconta tudo e isso significa que todas as informações disponíveis já estão sendo de alguma maneira refletidas no preço dos ativos então por exemplo, se uma empresa vai divulgar o seu balanço ela vai divulgar as suas informações a respeito dos lucros e existe uma expectativa alta do mercado de que ela vai apresentar algo positivo vai apresentar uma grande melhoria propositalmente, de acordo com a teoria e muita gente discorda disso mas também existe uma concordância muito forte nesse aspecto para quem segue a teoria de Dow é que basicamente o preço das ações já passa a subir antes mesmo da divulgação das informações porque está todo mundo já numa expectativa positiva a galera está comprando, está fazendo o preço subir e tanto é que existe algo muito comum não só no mercado tradicional mas também no mercado das criptomoedas que você vê implementações que estão disponíveis em um determinado aplicativo ou aplicação ou rede de uma criptomoeda basicamente você vê que está para lançar o negócio está para lançar, está para lançar quando lança, pum, murcha e com empresas também funciona mais ou menos assim eles estão aí para divulgar o balanço solta um balanço positivo e daí de repente cai isso porque o mercado já estava descontando a probabilidade da boa notícia muitos acreditam que Dow foi responsável por dar origem ao conceito das três tendências então o mercado tecnicamente teria uma tendência primária então você pega, por exemplo você tem aqui uma alta, uma baixa, uma alta, uma baixa então você tem topos e fundos ascendentes esse topo é maior que esse esse topo é maior que esse esse fundo é mais alto que esse e assim sucessivamente então pela lógica a tendência desse ativo aqui é uma tendência é uma tendência de alta essa daqui é a tendência primária de um ativo só que aí que está dentro dessas tendências existem ainda uma tendência secundária então se você for ver bem tecnicamente aqui o ativo ele não desceu reto assim ele se você fosse dar um zoom né ele tecnicamente sobe e desce sobe e desce sobe e desce então a tendência secundária pode simplesmente ser uma tendência de baixa e ainda existe a tendência terciária ou seja dentro dessa tendência aqui ainda existe uma outra tendência de alta e baixa alta e baixa e é a mesma coisa que a gente vê quando a gente considera então o gráfico em tempos maiores quando você olha por exemplo o bitcoin aqui eu estou no par bitcoin e o sdt utilizando a binance pela lógica isso daqui parece muito uma tendência de alta ainda né tecnicamente está para cima agora se você for considerar ou seja a tendência primária que ela pode ser coisa de meses anos ela é uma tendência de alta agora quando você olha já para o gráfico o gráfico diário né pode ser que o ativo tecnicamente esteja aí em uma tendência diferente né nesse caso aqui por exemplo está uma tendência de baixo mas se você fosse dar um zoom aqui aliás nesse ponto aqui está uma tendência de alta né mas se você fosse dar um zoom tendência secundária agora se você fosse dar um zoom para pegar uma tendência de um período menor tecnicamente cadê a região que eu circulei se você for observar isso aqui todo mundo vai falar pô isso daqui é uma tendência de baixa então a tendência de alta aliás então a tendência primária ela é algo que podemos considerar como meses e muitos anos a tendência secundária seria algo de semanas e até mesmo alguns meses e a tendência terciária é uma coisa que se trata como por exemplo de alguns dias ou até mesmo uma variação dentro de um único dia de mesmo modo Dow estabeleceu aí três fases de mercado então nós temos aí a fase de acumulação então após o mercado de baixa anterior o valor dos ativos ainda está baixo então a gente viu aí um período de baixa por exemplo e o sentimento de mercado é predominantemente negativo então os traders aí mais espertos a galera que já é mais veiaco aí eles começam a acumular então esse é o período de acumulação é o momento um pouco antes da virada do mercado então esse período de acumulação ocorre antes que haja de fato um aumento significativo depois disso temos aí o período de participação pública então o mercado agora geral começa a perceber que existe uma oportunidade que os traders inteligentes já observaram há um tempo e o público se torna cada vez mais ativo nas compras então durante essa fase os preços tendem a aumentar rapidamente é a coisa que a gente mais vê no mercado das criptomoedas de repente o ativo está lá e pum dispara com tudo e por fim nós temos aí a terceira fase que é o excesso ou a distribuição na terceira fase o público em geral então continua especulando mas as tendências estão chegando ao fim a tendência enfim teve acumulação e tudo a participação pública daí o pessoal vê aqui nossa agora está em alta está subindo com tudo então essa tendência está chegando ao fim e o pessoal do mercado começa então a distribuir os seus fundos ou seja começa a vender para outros participantes que ainda não perceberam que a tendência está prestes a se reverter então a gente tem por exemplo aqui o bitcoin olha só que interessante a gente pode ter aí o período de acumulação um período de acumulação dentro dessa fase depois a gente começa a ver um período de participação pública até que de repente a gente chega aí no período de distribuição e o mercado depois ele desmonta o mercado cai Dow também foi o primeiro a pregar a correlação entre índices então ele falava por exemplo a gente tem aí o mercado de ferrovia transporte no contexto geral o mercado de ferrovia só vai estar bem se de fato o mercado da indústria estiver bem então se a indústria estiver tendo mão de obra se eles estiverem conseguindo produzir se estiver quem queira comprar então se o mercado da indústria está indo bem por consequência se o índice da indústria está bem por consequência o índice do mercado de transporte vai bem então se você for passar isso para o mercado das criptomoedas você pega se o bitcoin está indo bem por consequência a média das outras criptomoedas das altcoins também tendem a ir bem então isso daí é algo assim que pode parecer óbvio mas só é óbvio depois que alguém fala antes disso ninguém percebe outro ponto pregado por Dow é que o volume faz total diferença vou até colocar o indicador de volume aqui na Binance mas qual é a ideia por trás disso o que Dow falava a respeito disso o que ele dizia é o seguinte se um ativo ele está em baixa ou seja topos e fundos descendentes e ele tem um alto volume por consequência essa baixa é verdadeira faz sentido essa baixa se estamos em um período de alta com alto volume a gente pode realmente bater o martelo e falar ah de fato isso daqui é uma alta topos e fundos ascendentes e tem um volume aqui agregado agora já ativos que tem uma alta ou tem uma baixa e o volume é proporcionalmente baixo isso significa que tanto a alta quanto a baixa podem não refletir verdadeiramente o preço desse ativo então pode ser só um movimento artificial que pode estar acontecendo aqui pode ser só um momento passageiro então quando o volume é muito baixo a gente não consegue de fato aferir se o ativo ele é ele está em alta ou está em baixa apesar de termos os topos e fundos descendentes ou ascendentes bom o que eu passei para você agora foi algo de maneira extremamente resumida mas o que você precisa entender é que tem muita gente que concorda com a teoria de Dow tem muita gente que discorda tem muitos analistas que falam assim ela faz muito sentido porém ela está desatualizada perante a era digital né e você o que que acha fazem sentido essas informações aqui coloca aí nos comentários e antes de ir embora deixa aquele like maravilhoso se inscreve aí e o link da Binance está na descrição muito obrigado e até mais